E vem aí o Minha Casa Minha Vida 3. A presidenta Dilma Rousseff avisou hoje nas redes sociais que o lançamento da nova etapa do programa está marcado para o dia 10 de setembro. No Brasil, o programa já atendeu mais de 9 milhões e 200 mil pessoas e entregou 2 milhões e 300 mil moradias em todo o país. Na nova fase, a previsão é entregar 3 milhões de novas moradias.